Quantas promessas que surgiram, tiveram números incríveis na base, saíram nas notícias, geraram esperança nos torcedores, mas tiveram carreiras muito abaixo das expectativas de todo mundo. Nesse vídeo nós estamos inaugurando um novo quadro chamado Joias Perdidas, onde a gente vai lembrar as carreiras de jogadores que surgiram como grandes promessas, mas que acabaram sendo muito menos do que a gente imaginava. E pra estreia desse quadro, o personagem da vez é Bojan Kirkic, uma das maiores joias do planeta na década de 2000, que veio de La Macia e que por muito tempo foi apelidado de Novo Messi. Hoje você vai entender com detalhes o que aconteceu com esse projetinho de craque e o que deu errado na carreira dele. O Bojan entrou em La Macia ainda bem novinho, com apenas 8 anos de idade, mas não demorou muito pra começar a rodar pela imprensa o nome dessa jovem promessa, que já começava a ser etiquetada de tão bom quanto ou até melhor que o Messi. Isso porque o Bojan criou uma baita de uma reputação de respeito durante a sua época de garotinho, jogando nas categorias de base do Barcelona, sendo considerado ali um verdadeiro prodígio. Como eu falo reputação de respeito, era de respeito mesmo, tá? Só pra vocês terem uma noção, um dos recordes quebrados pelo Bojan quando ele era muito moleque foi o de maior artilheiro das categorias de base na história do Barça, onde em apenas 7 anos ele marcou 423 gols segundo o site oficial do clube. É simplesmente uma média de 60 gols por ano na base, um absurdo, e que fazia muitos acreditarem que ali surgiria um novo craque do futebol mundial. E com o Messi tendo surgido mais ou menos naquela época, um pouquinho antes, era inevitável que as pessoas pensassem, pô, o Barcelona acertou em mais uma. E essa comparação não vinha só pelos números, né, mas também um pouco pelo estilo de jogo. O Bojan era um atacante, mas não era daqueles altos, centroavantes, que ficam no meio da área parados. E sim um jogador mais baixinho, de 1,70m, que fazia uma função no ataque um pouco mais móvel, talvez como um segundo atacante, mas que podia jogar em todo lugar ali no ataque, inclusive nas pontas. Ele se destacava pela alta capacidade de drible e pela alta velocidade, o que lembrava um pouco as características do próprio Lionel Messi. Inclusive, em alguns lugares a pronúncia é Bojan, né, mas no Brasil ele ficou conhecido como Bojan, então vou chamar assim. Mas nessa época o hype em cima dele estava muito grande, já pelos campeonatos juvenis que ele vinha disputando pela seleção espanhola. Se liga nessa, em um jogo contra a seleção de Luxemburgo, no campeonato europeu sub-17, o Bojan ficou o primeiro tempo inteiro no banco e só teve a chance de entrar quando a Espanha já tinha 3x0 no placar. Só que ele era tão iluminado naquele momento que quando ele entrou, deixou logo um hat-trick na partida, que acabou finalizando numa goleada da seleção espanhola por 7x1. No final do campeonato, sub-17, né, o maior artilheiro era justamente o menino Bojan, de apenas 15 anos e que jogava contra outros caras mais velhos. No ano seguinte, em 2007, o Bojan foi jogar esse mesmo torneio europeu aí pela seleção espanhola e acabou fazendo o único gol da final, quando a Espanha foi campeã pra cima da Inglaterra por 1x0. O técnico da seleção espanhola sub-17 na época, o Juan Santisteban, chegou a cobrir o Bojan de elogios. É um dos melhores jogadores que tivemos nos últimos anos, será um dos melhores da Europa. Nunca vi tanta qualidade e criatividade num jogador, podemos esperar muito dele. E outra joia é o joinha que você pode deixar nesse vídeo, exatamente, deixando o like ali, ajuda muito a divulgar o nosso trabalho pra mais gente e permite que o Eurofoot continue crescendo e trazendo esses conteúdos pra vocês aí, beleza? A carreira do Bojan estava em plena ascensão e foi questão de tempo pra ele subir pro profissional do Barcelona e continuar quebrando alguns recordes. Ele estreia em abril de 2007 no Amistosa, verdade, né, com 16 anos, marcando gol contra o Awali. E depois, em outubro do mesmo ano, numa partida contra o Villarreal, o Bojan conseguiu marcar o seu primeiro gol oficial pelo time principal do Barça, com direito a um passe absurdo pro gol do próprio Lionel Messi, que ainda vestia a camisa 19 na época, pra vocês verem como faz tempo já, né? E se não bastasse os recordes que ele vinha quebrando na base, ele também chegou no profissional fazendo o mesmo, né? Por exemplo, se tornando o jogador mais novo a marcar pelo Barcelona na La Liga, recorde que pertencia a ninguém mais, ninguém menos do que ao próprio Messi. A sua estreia na Champions League aos 17 anos também foi um marco na época. Entrando no lugar do argentino num jogo contra o Lyon, o Bojan se tornou o jogador mais jovem do Barça, a atuar numa partida de Liga dos Campeões. Na época, o técnico do Barcelona era o holandês Frank Raika, que treinava um time do Barça com algumas estrelas, né? Só Ronaldinho Gaúcho, Xavi, Iniesta, Thierry Henry, Deco. E mesmo com todos esses cracaços, o Bojan se destacava e recebia vários elogios do treinador. A intenção desse vídeo sobre o Bojan e dessa série em geral não é esculachar ninguém, né? E sim comentar sobre potenciais perdidos. E se você que está assistindo quer até melhor chance de se desenvolver e chegar ao seu potencial, deixa eu te falar da patrocinadora desse vídeo, a Alura. A Alura é a maior escola online de tecnologia do Brasil, com cursos em diversas áreas como Programação, Frontend, DevOps, Mobile, Data Science, UX e Design, Inteligência Artificial e Gestão e Inovação, englobando no total mais de 1.450 cursos em 8 escolas diferentes. E para se matricular na Alura não tem pré-requisito, se você já tem experiência em alguma dessas áreas e quer se aperfeiçoar, está ótimo, tem alguma coisa lá para você com certeza. E se não entende nadinha e quer começar, também é uma ótima. Até porque uma das coisas que eu mais gosto da Alura é que quando você se matricula na plataforma tem acesso a todos os cursos de forma ilimitada. Então, por exemplo, você pode estudar um pouquinho de design e ver se é para você. Se não, dá para tentar alguma coisa na área de programação. E assim ir testando alguns cursos e ver qual funciona melhor para você. Por exemplo, eles também têm lá vários cursos de Adobe Premiere para você aprender a editar vídeos maneiríssimos como esse que o editor desse vídeo está fazendo agora. E se você gosta desse mundo da criação de conteúdo, eles têm cursos lá relacionados, por exemplo, a redes sociais, canal no YouTube e até mesmo um curso de produção de podcasts. Então, muito obrigado a Alura por patrocinar esse vídeo. E com o nosso cupom exclusivo, vocês vão ter 15% de desconto em todos os planos para ter acesso a todos os cursos da plataforma. Então, confere o link no comentário fixado aí embaixo. E bora aprender e se profissionalizar com a Alura. E no meio dessa ascensão meteórica, o Bojan ainda foi jogar a Copa do Mundo Sub-17 quando a Espanha foi vice-campeã e ele foi eleito o terceiro melhor jogador. Esse momento acabou sendo uma mudança drástica na carreira dele. No futuro, ele afirmaria Aos 17 anos, minha vida mudou completamente. Fui ao Mundial Sub-17 e ninguém me conhecia. Quando voltei, não conseguia nem andar na rua. Acabou então que naquela temporada de 2007, 2008, que foi a de estreia dele pelo Barcelona, né? O Espanhol acabou marcando 12 gols em 48 jogos pelo clube. O que já era impressionante se levar em conta que estamos falando de um adolescente que tinha ali 17, 18 anos de idade, né? Inclusive, os seus 10 gols em La Liga significaram mais um recorde quebrado. O de mais gols marcados na Liga por um estreante no profissional, superando a lenda Raul do Real Madrid. Vendo tudo isso, a impressão que passava para todo mundo era que o Bojan viria a entrar na prateleira dos melhores da geração e não parecia até absolutamente nada que pudesse fazer alguém pensar o contrário, né? Mas o que muitos não sabiam era que fora de campo, essa ascensão meteórica de um garoto que sequer tinha atingido a maioridade fez com que ele começasse a batalhar contra o seu emocional, afetado pela pressão de ser uma estrela em ascensão. E tudo piorou para o Bojan quando, ao final da temporada 2007-2008, o Raika saiu do comando do Barcelona para a entrada de um novo treinador, novato, que tinha acabado de sair do time B catalão, o Pep Guardiola. A relação dele com o Pep foi muito conturbada, mas antes da gente entrar nesses detalhes, é importante ressaltar como a saúde mental foi de fato crucial na carreira do moleque. Acho que muita gente às vezes pensa que o jogador de futebol é um robô, sem sentimento, e esquece que existe uma pessoa ali, especialmente tratando de casos assim, que o cara ainda é um adolescente, né? Lidando com tudo isso. Isso ficou muito claro em fevereiro de 2008. O Bojan foi convocado para a seleção principal da Espanha, só que antes de uma partida, a Federação Espanhola, então, informou que ele não participaria do jogo por causa de uma gastroenterite. Ah, está com um probleminha ali intestinal, né? Aquele famoso migué que se dá para esconder quando o jogador está com algum problema. E anos depois, o próprio Bojan revelou que, na verdade, ele tinha sofrido uma crise de ansiedade no vestiário. Meses depois, ele viria a receber mais uma oportunidade. Foi convocado para a seleção principal da Espanha para jogar a Eurocopa, através de um telefonema do próprio técnico da seleção na época, o Luiz Aragonese. Só que a pressão era tanta que o Bojan recusou por não ter forças para lidar com a situação, como ele mesmo disse. E vale lembrar que quem venceu a Eurocopa em 2008 foi justamente a Espanha, com aquele time histórico que tinha a Eniesta, Chaves, Sérgio Ramos, Fernando Torres, entre outros. E mesmo tendo, de certo modo, perdido essa oportunidade de começar sua carreira na seleção com o pé direito, e já levantando uma taça importante, né? O Bojan disse que não se arrepende de ter recusado o convite na época. Foi aí que tudo começou. Senti uma angústia e tive que parar. Tudo explodiu. Eu nem sequer era adulto. Depois decidi não ir à Eurocopa 2008. Precisava me desligar do futebol e me afastar da mídia. Nunca me arrependerei dessa decisão. Esse caso ficou bem famoso na época, né? Mas depois, mais tarde na carreira, o Bojan revelaria que teve muitos outros casos de ansiedade como esse. Como se não bastasse essa situação na seleção espanhola, a relação do Bojan no Barcelona na temporada de estreia do Pep Guardiola não tinha tido um dos melhores começos. Por ter vários craques com grandes nomes no vestiário, o Bojan se sentia um pouco retraído e tinha problema ao conversar e conseguir se entrosar com outros jogadores, além de ter começado a ficar vários jogos no banco de reservas. E era bizarro porque aquele elenco do Barça já estava começando a ser promissor, com todos aqueles nomes, né? Alguns que tinham, inclusive, ganhado a Eurocopa, como o caso de Xavi, Inês e Puyol. E tinha o Bojan, uma grande promessa catalã, que na teoria podia ser a cereja do bolo desse timaço, que viria a vencer tudo no ano seguinte, né? Mas na prática as coisas não foram bem assim. Apesar de não ter feito uma temporada péssima nem nada disso, muitas vezes o Bojan acabava ficando no banco e não tinha muita continuidade na temporada 2008-2009. Ele marcou 10 gols nos 42 jogos que participou. Não foi muito diferente dos números da temporada anterior sob o comando do Raika, mas continua sendo consideravelmente baixo se a gente parar pra pensar que geralmente um jovem em plena ascensão vai ganhando mais minutos, e não menos. E vai se envolvendo em mais gols, e não menos. Especialmente fazendo parte de um time que está super entrosado. Esperava-se que ele pudesse ter dado um salto à frente, mas ele acabou ficando mais ou menos estagnado. Ainda mais se a gente ressaltar que desses 10 gols, 5 foram na Copa do Rei, que inclusive o Barcelona vence com o gol dele na final. Enquanto em La Liga, ele meteu apenas 2 golzinhos. Muito pouca coisa, e com a esmagadora maioria dos jogos ficando no banco ou entrando só bem no finalzinho. E muito desse fato de a gente considerar isso decepção vem dessa pressão gigantesca que a gente tem pra cima de jovens jogadores, né? Olha só, o moleque começou a temporada com 18 anos, E ainda assim, mesmo não sendo aquele centroavantão em si, camisa 9, nessa época ele atuava muito caindo pelas pontas também, né? E jogando poucos minutos, ele chegou nos dois dígitos de gol. Se fosse um moleque que surgiu do nada, tava ótimo. Todo mundo falaria, pô, nova revelação do Barça e tal. Mas vindo de um guri que marcava 60 gols por ano na base do Barcelona, e que era comparado ao Messi, acabou sendo pouco. Mesmo indo bem na Copa do Rei, na Champions, por exemplo, foi bem diferente. Ele jogou bastante na fase de grupos, mas no mata-mata daquela campanha campeã do Barcelona, ele somou apenas cerca de 17 minutos. E acima de tudo, na final contra o Manchester United, em que o Barcelona foi o grande vencedor, o Bojan nem chegou a sair do banco de reservas. Isso ainda era ok na época, levando em conta que ele era um menino. E a pressão era absurda e, claro, o Barcelona foi campeão. Então ninguém ia ficar contestando as decisões do Guardiola, né? Só que conforme o tempo foi passando, essa falta de continuidade no time começou a incomodar o guri. E quanto menos o Pepe Guardiola colocava ele em campo, mais o Bojan se sentia infeliz. O ápice do climão foi na temporada 2010-2011, que acabou sendo também a sua última com a camisa do Barcelona. Curiosamente, também em outra temporada histórica do Barça pela Champions League, né? Mais uma vez aquele time chegou na final, e de novo contra o Manchester United. E também de forma repetida, o Bojan nem ao menos entrou em campo, nem para jogar aqueles 10 minutinhos finais. Bem verdade que ele estava voltando de uma lesão grave no joelho, porém, ele já tinha atuado em duas partidas completas de La Liga, né? Fisicamente ele estava disponível. E quando esse jogo contra o United chegou aos 69 minutos, a partida já estava 3x1 para o Barcelona. Ou seja, o garoto esperava que ele pudesse, pelo menos, ter uma chance de jogar alguns minutinhos no fim. Só que não aconteceu. E aí o Bojan meio que se dividia em dois naquele momento. Como torcedor do Barça e apaixonado pelo clube, ele era feliz com o Guardiola, e obviamente comemorava todos aqueles troféus chegando, né? Mas como jogador, ele disse que não só não tinha oportunidade, mas que também não se sentia parte daquele elenco, que acabou marcando uma história no futebol europeu. Nas vezes que tentei falar com ele, no caso, o Guardiola, né? As palavras não saíram. Havia tanta coisa dentro de mim, que eu não sabia como expressar. Uma coisa é não jogar, outra é não se sentir parte do grupo. Não importa o quanto eu fizesse, os olhos dele não me enxergavam. E, cara, é triste se a gente pensar que numa época tão gloriosa e absurda do clube, né? Que com certeza vai ficar recordada na memória dos torcedores, jogadores, dirigentes, justamente pelas conquistas históricas e pelo belo futebol praticado, né? Ao mesmo momento, tinha uma estrela que se perdia por ali. Acabou que não ter essa minutagem nessa segunda final, foi meio que a gota d'água pro Bojan, que decidiu que seria melhor sair do Barcelona por empréstimo pra renovar os ares, principalmente depois do clube catalão contratar o Alex Sanches como reforço e aumentar ainda mais a concorrência no ataque, né? E te falar que mesmo com a saída dele, a relação com o Pepe Guardiola continuou na mesma, num nível meio distante, um pouco frio, sem nem rolar uma despedida entre os dois ou sequer uma ligaçãozinha. Num tipo de fala que lembra até aquelas que o Ibrahimovic tem sobre o Pepe, né? O Bojan disse, Depois desse caos todo, o Bojan acaba sendo emprestado então pra Roma. E é doideira porque você pode pensar, pô, ele já não se sentia parte da equipe num clube onde ele passou a infância inteirinha, né? Que era a casa dele. Será que ele vai conseguir se enturmar legal e se sentir parte de uma equipe lá na Roma? Em outro país, com outra cultura e tal? Pois é, mas acontece que a Loba nessa época era treinada pelo Luiz Henrique. Ele mesmo que depois viria a treinar o próprio Barcelona do trio MSN, né? Mas que nessa época tinha acabado de chegar na Itália depois de um período comandando o Barcelona B. Então, obviamente, o Luiz Henrique tinha familiaridade com o talento do Bojan e, inclusive, teria pedido o craquinho como contratação pros diretores da Roma. Então existia uma certa familiaridade e a Roma parecia ser o lugar certo pro Bojan conseguir recomeçar, vamos dizer assim, né? E na época, o time italiano tinha acabado de ser comprado por um grupo de investidores americanos o que acabou colocando uma certa expectativa naquela temporada de 2011, 2012 pelos reforços que chegaram, né? Além do Bojan, outros nomes conhecidos como um jovenzinho pianite, o rockstar Dani Osvaldo e, simplesmente, Eric Lamela que na época também era uma grande promessa. Isso sem contar que o capitão da Roma, na época era o gigante e já veterano Francesco Totti que jogava justamente nessa função meio que de falso 9, né? Que o Bojan costumava jogar também podia ser meio que um grande mentor pra carreira do garoto só que o começo dele na Roma já começou daquele jeito, né? Uma baita de uma decepção. Ainda no início, em agosto de 2011 o clube italiano foi eliminado pelo Slovan Bratislava time da Eslováquia depois de dois jogos disputados nas classificatórias pra Europa League com o Bojan sendo titular em ambos os jogos na ponta esquerda. O desempenho do time acabou ficando bem abaixo do esperado e o do Bojan a mesma coisa a mudança de clube acabou não dando aquele gás que todo mundo esperava, né? No final, a Roma terminou a temporada em sétimo lugar na Série A italiana e o atacante com apenas sete golzinhos marcados em 36 partidas perdendo a titularidade em diversas ocasiões. E o pior é que além do desempenho ter ficado um pouco abaixo o Bojan acabou protagonizando um momento meio bizarro num jogo contra a Fiorentina em que ele simplesmente espalma e defende uma bola na linha do gol depois de uma finalização do adversário. Pareceu uma reação genuína, né? Tipo assim, vou evitar o gol meter a mão na frente como quem não tá pensando tá só reagindo mesmo. Só que ao contrário do Suárez que fez isso no limite e acabou saindo de herói naquele jogo do Uruguai contra a Gana, o Bojan fez isso quando o time dele já perdia de 2x0 pra Fiorentina. Obviamente ele foi expulso saindo de campo completamente indignado consigo mesmo e ainda no pênalti resultante a Fiorentina marcou o terceiro gol terminando aquela partida com uma derrota de 3x0 pros romanistas, né? Com tudo dando errado a saída do Luiz Henrique foi inevitável ao final da temporada. O Bojan retornou pro Barcelona mas foi emprestado de novo dessa vez pro Milan que tinha acabado de vender o Ibrahimovic pro PSG e o roteiro foi mais ou menos similar à temporada anterior. Definitivamente não foi uma época muito boa pros roçoneiros que oscilaram bastante no começo da temporada 2012-2013, né? Então, consequentemente o Bojan também teve mais uma temporada abaixo do esperado e ainda pior do que a última. Não só tiveram diversos jogos em que ele ficou no banco de reservas participando apenas de 27 partidas no total com apenas 3 gols marcados como também ele sofreu uma lesão e ficou fora dos últimos jogos na Liga Italiana. E pior, num momento que pra ele talvez tenha doído ainda mais o Milan enfrentou o Barcelona na Champions League. No jogo de ida o Bojan nem saiu do banco já no de volta ele entrou no finalzinho do segundo tempo quando o Milan já tomava de 3 a 0. Como diz o ditado daqui pra frente é só pra trás e parecia que tudo que tava envolvendo o Bojan naquele momento no futebol tava dando errado. O Guri teria mais uma oportunidade de se mostrar durante outro empréstimo dessa vez ele foi pro Ajax na temporada 13-14 e mais uma vez a história foi semelhante o desempenho não foi o conforme o esperado ele teve uma ótima minutagem mas meteu apenas 5 gols na temporada e acabou ainda tendo uma lesão na coxa que tirou ele de mais de 10 partidas e na Champions voltou a enfrentar o Barcelona e dessa vez foi titular num jogo em que o Ajax tomou de 4 a 0 do ex-clube do Bojan. quando chega então pra temporada 2014-2015 ele já tinha 23 anos e não tinha rendido nem metade do que era esperado era visto ali como uma estrela perdida um talento geracional que estava sendo desperdiçado e um fato curioso é que como muitos de vocês já sabem o Luiz Henrique que treinou o Bojan lá atrás na Roma tinha sido contratado pelo Barcelona e faria história com aquele elenco com uma tríplice coroa e por outro lado o Bojan ainda não tinha nem se encontrado por meio desses empréstimos que rolaram ali pra Milan Ajax e Roma e assim o Barcelona optou por vender o garoto e ele foi então transferido pro Stoke City na Premier League só essa transferência já é algo bizarro porque é difícil tu imaginar uma promessa tão grande de um clube tão gigantesco como o Barça indo pra um clube menor do campeonato inglês que naquele momento tinha uma fama ainda de jogar por 1 a 0 jogar na retranca só que o fato é que quando o Bojan chega no Stoke City ele começa um pouquinho mais no banco só que logo consegue engrenar uma sequência muito boa jogando bastante e marcando gol contra o Arsenal e depois o gol da vitória de 1 a 0 contra o Everton e depois mais um gol de vitória por 1 a 0 agora contra o Leicester ambos fora de casa e melhor jogando como um segundo atacante mesmo com liberdade pra atacar com mais velocidade na época o treinador Mark Hughes elogiou muito o momento do menino ele tem sido nosso melhor em campo em todos os jogos que disputou desde que voltou ele está jogando excepcionalmente bem parecia que o Bojan finalmente estava se encontrando e no começo de 2015 no jogo pela Copa da Inglaterra ele mete esse senhor golaço com a perna ruim claramente uma finalização de quem está com a confiança em alta mas quando as coisas finalmente pareciam estar dando certo o Bojan nessa mesma partida rompeu os ligamentos cruzados do joelho e ficou de fora o resto da temporada era um azar inacreditável a gente sabe que essa é uma lesão muito difícil com no mínimo seis meses de recuperação e que alguns jogadores voltam e nunca mais são os mesmos porque eles passam a ter medo de forçar o joelho eles perdem intensidade perdem força e aí quando o Bojan finalmente conseguiu voltar na temporada seguinte apesar de ter uma boa sequência de jogos fez poucos gols e terminou a temporada mais reserva do que titular fechou 2015-16 com apenas sete gols marcados a temporada 2016-17 começou e aquela esperança de um dia ver a jovem de La Macia concretizar todo o seu potencial estava cada vez mais rara de se encontrar ele começou a temporada jogando pouco pelo Stoke e apesar dos torcedores amarem ele no meio da temporada o Bojan seria emprestado para o mais 05 da Bundesliga por não ter muito caído nas graças do treinador naquele momento pior que mesmo longe de brilhar assim absurdos no Stoke na Inglaterra ele chegou a mostrar esses curtos lampejos de crack como aquela fase inicial que eu falei para vocês e é lembrado por muitos torcedores de maneira muito positiva mesmo de pulo em pulo o Bojan chegou a vestir a camisa do Olavés na Espanha voltou para o Stoke e finalmente em 2019 com uma excelente idade de 28 anos quando alguns jogadores estão chegando no seu auge ele resolveu ir jogar na MLS assinou com o Montreal no Canadá onde jogou por um ano e meio e marcou 7 gols Bojan Kirkit ficou sem contrato no início de 2021 e foi assinar com o Visseu Kobe no Japão já mais para o fim do ano lá ele se reencontrou com o Iniesta com quem jogou junto no Barcelona e com quem formou uma amizade bem legal e também se reencontrou com o Serge Samper outra promessa perdida de La Macia em cerca de um ano e meio no futebol japonês Bojan marcou um gol dá para dizer que durante a carreira dele ele praticamente deu uma volta ao mundo e foi uma carreira totalmente inconstante quase que tendo que se adaptar a uma nova cultura e um novo time a cada temporada era março de 2023 quando o Bojan então anunciou a sua aposentadoria aos 32 anos de idade pois é aquele garoto que parecia ter um potencial infinito e que era comparado ao Messi acabou então se aposentando de forma super precoce mas vale lembrar que a saída dele do Barcelona lá atrás nunca teve nada a ver com o clube que ele gostava muito e sim com o Pepe Guardiola e a falta de oportunidades que ele sentiu na época e aí diz a lenda que o bom filho a casa torna e o Bojan voltou para o Barça depois da aposentadoria tirou uma bela foto com os troféus que venceu por lá como jogador atualmente ele atua na equipe de direção esportiva do Barcelona e é um fim triste para o Bojan dentro de campo porque de fato ele tinha um potencial gigantesco e muita expectativa era colocada em cima disso mas também as declarações dele nos últimos anos trouxe para o futebol ainda mais esse debate em relação ao lado psicológico como a parte mental pode ser crucial no desenvolvimento de um jogador principalmente jovens promessas hoje em dia a gente vê vários moleques surgindo muito jovens como o Hendrick o Vitor Roque e todos nós acabamos ficando muito ansiosos para ver os caras entrarem em campo meterem gol irem para a seleção brasileira jogarem em grandes clubes europeus e tal mas muitas vezes a gente o futebol como um todo esquece da importância de não pular etapas e não afogar essas promessas em pressão de mídia de torcida e tudo mais inclusive recentemente vale lembrar no Barça do próprio Ansu Fati que ainda pode dar a volta por cima eu acredito que ele tem esse potencial mas que muito jovenzinho recebeu a 10 do Messi nas costas uma baita responsabilidade estava quebrando diversos recordes mas acabou se machucando muito gravemente e depois teve que conviver com o peso dessa expectativa não conseguindo repetir o desempenho que tinha quando subiu para o profissional e também mais um jogador que acabou sendo emprestado parece que é um negócio cíclico e um movimento de carreira que infelizmente acaba lembrando um pouco desse começo do Bojan talvez muito por isso o Bojan hoje atua nos bastidores para ajudar as novas joias do Barcelona como o Yamal o Hector Forte o Paulo Kubarcy e até mesmo o próprio Vitor Roque que chegou agora em 2024 em recente entrevista ele falou muito sobre essa pressão desmedida sobre jovens que nem sequer são adultos e disse que as pressões muitas vezes o jogador vive sozinho que voltar para casa por exemplo depois de um jogo pode ser solitário e muito difícil e disse que quer ficar atento aos jovens de hoje do Barça para ajudá-los nessa jornada hoje em dia e cada vez mais vemos gente de 16 ou 17 anos estreando na equipe principal não só no Barça mas no mundo do futebol em geral não creio que seja positivo estrear tão cedo porque a carreira no futebol é muito longa e você tem que queimar etapas mas é verdade que há muito talento e cada vez mais você não pode controlar essa parte mas pode controlar o que acontece a partir desse momento em diante estamos falando de jovens onde o importante é ver como eles estão garantir que terminem seus estudos aquele garoto que na base quebrou recordes acabou não rendendo tanto quanto a gente esperava mas dá pra dizer que o maior golaço e a maior conquista da carreira dele foi ter feito esse movimento de falar abertamente sobre um tema que ainda é muito tabu no futebol já pensou se no futuro de repente o Yamal o outro jogador craquinho do Barcelona de fato vingar e virar um jogador geracional pode ter certeza que terá uma contribuiçãozinha do Bojan nessa história que fez dentro do clube o trabalho que na época dele como jogador provavelmente ninguém fazia quem assistiu o início da carreira do Bojan sente nostalgia só de imaginar daquela época e de pensar no que poderia ter acontecido se tudo tivesse dado certo pra ele isso só mostra um pouco como o futebol é maluco e cheio de variáveis mas há uns anos atrás o Bojan disse sim eu não era o novo Messi e relembrou aquele começo difícil lá em que teve as crises de ansiedade você fica com a cicatriz ela não abre mas você sente de vez em quando e acho que o mais importante é a gente discutir como que quando um jogador surge no futebol a gente como torcedor tem todo o direito de criar expectativas de falar sobre o jogador só que essas são expectativas que estão vindo de fora pra dentro ou seja a mídia os torcedores estão colocando em cima do jogador e é muito difícil a gente imaginar que um garoto às vezes de 16 anos vai saber lidar com uma pressão monumental desse tipo um jogador que nem terminou seus estudos básicos ainda que não atingiu a maioridade então é muito importante que os clubes tenham uma estrutura pra apoiar a formação não só profissional mas pessoal desses atletas também e ajudar eles em momentos de dificuldade muitas vezes as próprias famílias fazem esse papel também bastante importante mas não é sempre que isso funciona agora seja a família ou o clube ou ambos é importante que haja essa rede de ajuda pra que um jogador não tenha que aos 16 anos ter que lidar com toda essa pressão sozinho e no fim das contas a gente tá aqui falando de Bojan joia perdida tamo lamentando o potencial que foi desperdiçado mas o próprio jogador tá feliz com o que ele fez o mais importante não são os troféus são as experiências o que você viveu o que está no seu coração ninguém pode tirar isso de você tenho orgulho da minha carreira orgulho do que eu vivi bom eu acho que ficou claro durante o vídeo mas só pra confirmar o objetivo dessa série joias perdidas não é ficar criticando o jogador desmedidamente ou tirar sarro chamar o cara de bagre e sim de fato tentar entender o que aconteceu com tantas jovens promessas com talentos enormes mas que por um motivo ou outro acabaram não vingando e no caso do Bojan dá pra ver elementos ali de um debate sobre saúde mental que não era feito naquela época além de lesões que ele sofreu também e de nunca ter conseguido se encaixar de fato numa equipe talvez por motivos ali dos treinadores por não ter tido oportunidades em momentos chaves da carreira ou mesmo por motivos internos que a gente não sabe então a nossa ideia é relembrar a carreira e tentar entender o que deu errado se você curtiu esse vídeo deixa nos comentários qual outra joia perdida você gostaria de ver a gente falando aqui com mais profundidade e se inscreve no canal pra ajudar o nosso trabalho muito obrigado por assistir até o final nos vemos no próximo grande abraço falou tchau 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 tchau